Traceitado numa pedra Vasco meu cigarro e fungo Ainda me arde pagar Essas noites que eu não durmo Sem feira linda, sem feira Seifando nua rosal Com o seu chapéu Pula sua lua Vem tal Pula sua lua Vem tal E com a coisa sua beira Sem feira linda Sem feira A lentejo não tem sombra Se não há que vem do céu Senta-te aqui, ó amor A sombra do meu chapéu Aparcima Seifeira linda Seifeira 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 Nua rosal Seifeira 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 Seifeira